Você anda com dificuldade de manter a consistência nos estudos? Você estuda, estuda, estuda e não consegue ver progresso no seu aprendizado? Então fica comigo nesse vídeo, porque hoje eu quero falar com você sobre três formas de entrar no modo imparável de estudos. Vale estudante, aqui o Adriano, seu treinador de estudos, aqui da Autodidatas Academy. E o tema do vídeo de hoje é a eficácia nos estudos. Então antes de começar, eu só queria avisar pra você que eu criei lá um curso gratuito com 11 estratégias avançadas de estudos, onde eu falo sobre criação de flashcards, a curva do esquecimento, como que você lembra do conteúdo estudado e várias outras estratégias que você já pode utilizar assim que você vê a primeira ou segunda aula. Então, se você não assistiu esse curso ainda, é só clicar aqui, fazer o seu cadastro super rápido e começar a fazer esse curso. Então vamos voltar aqui pro vídeo. Hoje eu vou mostrar pra você três formas de você entrar no modo imparável de estudos. O que eu quero dizer com isso? Vários estudantes chegam pra mim e falam que estão há anos estudando pra alguma coisa e não conseguem perceber, não conseguem visualizar o progresso naquele objetivo. Isso é frustrante porque você sabe que tá se esforçando, mas você não vê um progresso, não tem como você tocar naquela... é entendível o seu desenvolvimento. Então hoje a gente vai... eu vou trazer algumas técnicas que vão te ajudar a fazer essa coisa de tornar o seu desempenho mais visível pra você, fazer com que o seu esforço seja enxergável, aumentar a sua motivação nos estudos, fazendo com que a informação que você tá aprendendo e os estudos que você está fazendo sejam constantes, ou seja, todos os dias, ou na frequência que você definir, vou te ensinar uma maneira de planejar pra que você consiga ligar todos esses pontos em uma estratégia clara, tudo nesse vídeo. Então vem comigo aqui. O primeiro modo, a primeira forma de você entrar no modo imparável de estudos, eu gosto de chamar de bola de neve. Bola de neve, se você imaginar, você tem... imagina um morro com uma pedrinha que entra lá. Essa pedrinha vai grudando com flocos de neves e quanto mais ela desce o morro, mais ela vai crescendo. Esse efeito bola de neve, ele é uma boa ligação com a ideia de que quanto maior é o seu esforço em um tempo constante, a tendência é que o seu desenvolvimento aumente. Então, se você é um programador, você aprende uma língua de programação, continua estudando, aprendeu a segunda, continua estudando, aprendeu a terceira. Você fez o primeiro site, fez o segundo site, fez o terceiro. Ou seja, quanto maior o tempo e o seu esforço permanecendo constante, você tende a aumentar o seu nível de competência. Essa técnica só funciona se você tiver a visibilidade do seu progresso. Porque como a sua ação é constante, é muito fácil você acreditar que aquele esforço está sendo desnecessário. Por quê? Porque como ele é constante, você nunca tem picos de resultados. Você tem resultados constantes e a ideia do assalariado, você sempre está ganhando o mesmo salário, você está sempre lendo na mesma velocidade, você está sempre se concentrando por um mesmo período de tempo. Ou seja, é tudo muito constante, é tudo muito parado. Você não consegue visualizar que no longo prazo, isso vai construindo essa bola de neve que eu falo para você. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é que você vai pegar uma folha ou um caderno. Algum tempo depois... Ok, estudante, então a gente está falando sobre motivação, sentimento de progresso e como que a gente constrói uma bola de neve de persistência nos estudos. Então, o primeiro exercício que eu vou fazer para você é que você pegue uma folha, pegue um caderno. Você pode fazer isso no Excel, mas pegue uma folha e um caderno agora, para você ter pelo menos a experiência de utilizar essa técnica aqui. Ok? Eu tirei essa ideia do livro Scrum, numa coisa chamada o gráfico de Burn Down, que é você pega a quantidade de tarefas que você tem que fazer, 70, 80 tarefas, e quanto mais você vai pegando cada uma dessas tarefas, vai dominando elas, aí você diminui no gráfico. Ou seja, tinha 75, agora tem 74, até chegar a zero. Ok? Então, isso daqui te dá uma sensação de motivação gigantesca, porque é igual jogar um videogame. Você tem um objetivo em mente, você está indo em direção a ele. Não é um objetivo muito maluco, muito exagerado, ou seja, é totalmente possível com o seu esforço. Ok? Então, para você construir a sua bola de neve, o que você vai precisar é de um gráfico mais ou menos nesse formato. Aqui eu fiz um teste aqui atrás, mas saiu meio errado, mas é nesse formato aqui. Deixa eu te explicar. Aqui em cima, eu tenho o eixo da quantidade de horas acumuladas, quantidade de horas acumuladas. E aqui eu tenho os dias, ok? Dias e quantidade de horas acumuladas. O objetivo desse gráfico é qual? Pensa aí, qual que você acha que é o objetivo? É aumentar a sua motivação e diminuir a probabilidade de você desistir de alguma coisa, ok? Porque aí você vai conseguir ver que o seu esforço foi tão grande que você não vai desistir. Como é que funciona? Você começou aqui no dia 1 com zero horas de estudos e no dia 1 você estava bem motivado, você foi lá e estudou por duas horas. Depois dessas duas horas, no outro dia, estudou por quatro horas. Depois, no outro dia, você foi e não conseguiu manter a motivação e estudou por outras duas horas. Ou seja, ele acumulou no seu registro. Agora você tem registrado seis horas estudadas, ok? Ah, tem lá, como se fosse uma coleção. Você tem lá uma coleção de horas estudadas, beleza? Isso daqui, o propósito é se motivar. À medida que o tempo vai passando e você vai acumulando, a sua motivação tende a aumentar. Porque você vai ver que a quantidade de horas estudadas só aumenta. O negócio é que o ser humano, ele se motiva por duas formas principais. Ou ele está correndo de um perigo, ou ele está em busca do prazer. Ou seja, você está fugindo da dor e indo em direção ao prazer. E esse gráfico ajuda muito nesse tipo de motivação. Por quê? Porque se você ficar um dia sem estudar, ele vai a zero. Porque você estudou zero horas naquele dia. Se você estudar, ele acumula com as horas anteriores, ok? Horas anteriores. Ou seja, do um dia a anterior. Show de bola? Então isso daqui te ajuda demais na motivação. Então, para construir a sua bola de neve, você vai precisar de duas métricas principais. Você vai precisar saber a quantidade de tempo que você anda se dedicando aos estudos. Ou seja, esse gráfico vai te ajudar com isso. E também a quantidade de tópicos que você anda aprendendo. E aqui, quando eu falo anda aprendendo, eu quero dizer que são tópicos fechados. Como assim? Você está lá estudando sistemas de medidas, ok? Você está estudando sistemas de medidas. Você foi lá, tinha um curso e você fez o curso. Ou tinha duas aulas na sua faculdade ou escola e você fez o curso. Tinha um capítulo no livro e você leu os capítulos. Você fechou a matéria. Mas não somente isso. Quando eu digo matéria fechada, o que eu quero dizer é que você já preparou o material de revisão. No método autodidata, que eu explico lá na academia do autodidata, você... Não existe estudo sem revisão. Não tem como você aprender algo para o longo prazo sem revisar essa informação. Então, não tem esse negócio de ter aprendido algo antes de ter preparado os flashcards. Quando eu digo que a matéria foi fechada, que o tópico foi fechado, eu quero dizer que o conteúdo já foi separado em flashcards e colocados para serem revisados. Show? Então, você vai precisar dessas duas métricas. A primeira, eu te ensinei aqui como fazer. E a quantidade de tópicos, você vai pensar, porque vai depender do que você precisa. Você está estudando para concurso? Olha o edital. Você está estudando para vestibular? Mesma coisa. Você está estudando para uma prova? Mesma coisa. A professora vai te falar quais tópicos que vão cair. Não vou te dar exatamente as respostas, mas os tópicos que vão cair. Os tópicos estudados no semestre. As coisas mais importantes. Tudo tem tópico. Você pode dominar cada um deles. A segunda forma de entrar no modo imparável de estudos é você saber exatamente o que você vai estudar e como que você vai estudar. Eu trouxe para você aqui um exemplo, mas fique claro na sua cabeça isso. Para entrar no modo imparável, você tem que saber o que você vai estudar e como que você vai estudar aquele tópico. Então, deixa eu te dar um exemplo. Você está estudando física e aí tem vários tópicos de física. Por exemplo, sistemas de medidas e introdução à cinemática. São dois tópicos lá que você vai ver provavelmente na primeira aula do seu curso. Ok? Aí você já sabe nesse momento o que você vai estudar. E sabe também quando você vai estudar. Se você estiver num curso, aí é a aula do dia tal. Se você estiver num livro, é o capítulo tal que eu vou ler na quarta-feira. Naquele momento que está ali no cronograma. Ok? Você sabe já. Agora vem o como. Como não é simplesmente estou lá, cheguei na aula e vou começar a aprender. Não. Existem várias ferramentas mentais. Você conhece alguma delas. E você sabe qual que funcionaria melhor para estudar física. Então, por exemplo, para mim, física dá para estudar muito bem com o método de Cornell. Ok? Física dá para estudar muito bem com o método de Cornell e com exercícios. Método de Cornell mais exercícios. Esse é o método para estudar basicamente todas as matérias de exatas. E alguns conceitos você cria, você entende, cria material de revisão e acabou. Aqui vai exatamente aquilo que eu falei agora. Pô, você tem que implantar um planejamento de estudos. O estudante normal, ele não gosta, ou pelo menos não enxerga a necessidade de ter um bom planejamento no seu aprendizado. Isso é extremamente necessário, mas como tem uma grande gama de esforço, o estudante não vai querer fazer isso. Mas eu vou tentar motivar você. Eu quero que você, que está estudando para um concurso, que está estudando para uma certificação, que está querendo aprender alguma coisa na faculdade, mas que você crie o seu planejamento de estudos. É claro, se você estiver na instituição formal, você pode usar como norte esse sistema formal de ensino, de aprendizado. Eles já te deram o cronograma das aulas e tudo mais. Planeje os seus estudos e crie esses gráficos que eu falei para você ir ficando imparável. Ou seja, constante no tempo, sempre mantendo o nível de ação. Sempre estudando naquela mesma quantidade, 4 horas por dia, 5 horas por dia, dependendo da sua necessidade. A última forma de você entrar no modo imparável de estudos é você tendo um bom controle do seu estado emocional. E eu não estou dizendo aqui que você vai conseguir controlar o seu estado emocional. Mas é para você ter um bom controle. O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa é a ciência. Não estou falando de ciência como matéria escolar. Eu estou falando de ter a noção de que as suas emoções são variáveis e recebem influências do ambiente e de variáveis que você não controla. Ou seja, vai haver momentos, sim, que você vai sentir vontade de estudar. Eu estou louco para aprender os tópicos de física. Estou louco para ler aquele livro. Estou louco para entender o pensamento do Kant. Estou doido. Uhul. Vai ter momentos que você não vai ter nenhuma vontade. E esses vão ser a maioria dos momentos. Ter um bom controle do seu estado emocional quer dizer ter a percepção de que quando você sentir vontade de estudar, essa vontade é um bônus que o universo está dando para você e que você pode aproveitar meio que se esforçando mais do que normalmente você se esforçaria. Talvez nesse dia você estude 5, 6 horas direto, sem intervalos, porque nesse dia você estava super motivado por algum motivo. Mas e nos outros dias, quando você não tem motivação nenhuma, nem levantar da cama você quer, nem comer você quer, você quer ficar mole no negócio é esperar o dia acabar. Nesses momentos você vai precisar de um bom controle do seu estado emocional. Você, por exemplo, hoje, meu celular despertou. E como eu estou fazendo isso com alguma frequência, já constante no tempo, eu já sei que eu não tenho vontade nenhuma de levantar. Eu já falei para vocês, eu já passei 13, 14 horas na cama dormindo. Dormindo não. Mole na cama, esparramado. E o que eu fiz foi, eu acordei, percebi que eu não tenho vontade nenhuma de levantar, lembrei do que eu queria fazer no dia de hoje, reafirmei alguns objetivos, dividi a tarefa de levantar em subtópicos e usei a regra dos 5 segundos para me levantar. Tudo isso para sair da cama. Aí você pensa, mas isso dá muito trabalho. Dá mais trabalho ficar 3 horas na cama. Não dormindo, só porque estava mais frio do lado de fora. Aí você fala, ah, Adriano, você é preguiçoso, eu não sou assim. Mas eu falo para você o seguinte, a maioria das pessoas que me assistem aqui no YouTube são assim. Se você não for assim, coloca aqui nos comentários e me fala o seu segredo. Ok? Então um mantra que pode ficar na sua cabeça, dessa última forma de ficar imparável nos seus estudos, é, eu vou seguir o que eu planejei. Vou seguir o plano. Esse é o mantra. O plano é o quê? Levantar 4 horas da manhã. Esse é o plano. Ah, mas eu estou com sono. Está com sono 4 horas da manhã. Era o plano. Eu sei, eu sei que tem um pensamento assim, mas você não controla se você vai estar com sono ou não. Mas essa forma de articular esse pensamento vai te ajudar a, sem motivação, fazer coisas que você não sente nenhuma vontade de fazer. Então é você racionalizar a situação. Você está com sono. Aí você fala, eu tinha, eu planejei ter sono 4 horas da manhã? Não. O que eu planejei? Ah, levantar, fazer o café e estudar uma hora de inglês, depois estudar o japonês, depois a metacognição, depois gravar um vídeo, depois... Ah, era esse o plano. E se eu não acordar 4 horas da manhã e começar a fazer o café e blá 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 blá? O que vai acontecer? Bom, eu vou levantar não sei de horas e eu vou começar e eu vou ter que fazer todas essas tarefas no mesmo dia. Show! E aí você busca, faz uma recollection, né? Você relembra da sua cabeça dias que você mesmo tentou se convencer na cama, esparramar, de que não tem muito problema levantar um pouco mais tarde. É só você fazer, se esforçar mais. E nesses dias você fez o que você se convenceu de que você faria? Porque pra mim não funciona assim. E aí eu pensei, é, mas lembra naquele dia que eu pensei que era... Ou seja, você com a... Meio o Jordan B. Patterson, ele fala que isso são subpersonalidades. Ou seja, uma parte de você quer ficar na cama, outra parte de você quer levantar da cama. E existe uma guerra, uma discussão entre essas duas partes pra tentar fazer... Tem uma série chamada Doom Patrol, Patrulha do Destino. E nessa série tem a Jane. Jane é uma pessoa que tem 70 personalidades. E elas ficam lá, elas conversam, tem tipo a cidade dentro do inconsciente dela. E uma coisa interessante que parece com essa ideia da subir personalidades aqui, é que exige, existe uma necessidade de ter uma pessoa comandando. Ou seja, uma personalidade que rege o corpo da Jane. Ok? Que rege lá. Então, essa personalidade é escolhida por decisão da maioria. Entendeu? E é interessante porque você normalmente perde pra você que tá em busca do prazer. Você normalmente perde e toma banho quente. Mesmo você tendo visto um vídeo meu e se motivado a tomar um banho frio. ou visto um outro vídeo e se motivado a começar a se exercitar. tá entendendo? Você de agora assistindo esse vídeo não é o você quando você estiver fazendo a ação. Por isso que você tem que usar da sua razão e planejar agora que você é o você que tá querendo fazer a ação. Você já sabe que no momento você vai se convencer que é melhor você nem tentar ou que é melhor deixar pra depois e depois é igual nunca. Me entende? Então, é interessante você ter essa ideia lá conhece-te a ti mesmo. Ok? Para pra pensar esse negócio da meditação tá me ajudando muito com isso. Olha pra você mesmo e fala cara, eu tento eu me convenço e tiro o despertador levanto da cama desligo o despertador e volto pra cama. Eu falo que vou começar um novo hábito faço três dias e paro falo que vou malhar começo e paro falo que vou estudar começo e paro em vez de pensar qual que é o problema comigo ah não sei o que você vai lá e analisa a situação com estratégia um pensamento mais estratégico ah o problema é que não tem motivação beleza? Motivação não é aquele negócio assim ah eu não sou motivado não é algo que você consegue gerar se você entende isso que você consegue influenciar o seu estado emocional você cria um gráfico que gere motivação ou alguma outra coisa que funcione pra você então que isso fique super claro eu acho que eu consegui fazer ficar claro me fala aí nos comentários o que você achou dessas três dicas aqui e é o seguinte eu vou nesse mês que eu tô gravando esse vídeo lá na academia do autodidata o tema foi mindset eu fiz lá uma série de aulas pra você desenvolver o mindset de crescimento na próxima no próximo mês o tema vai ser memorização então vou fazer uma série de aulas ensinando alguns truques de memória pra que você consiga desenvolver então se você ainda não é o meu aluno lá na academia do autodidata eu vou colocar um link aqui pra você ir lá e nessa página eu expliquei tudo que tem na academia do autodidata ok dúvidas sobre ela também tem o meu whatsapp lá que você pode entrar em contato e ver se é ou não é pra você agora eu tenho uma pergunta para você estudante se você tivesse que articular que pensar sobre um das formas que eu falei aqui que anda te atrapalhando mais você acha que o que te atrapalha é aprender é que você estuda e não vê resultado é que você sabe o que estudar mas não sabe como estudar ou que você não está estudando do jeito correto ou que você sempre se convence a procrastinar preguiçar a fazer o caralho menos aquilo que é o mais importante e mesmo quando você está num bloco de tempo mesmo quando você está sentado estudando você não está ali seu corpo está mas a sua mente dispersa no ether no ether no ether fala pra mim aí nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo e até lá bons estudos tchau 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 Obrigado.